Pessoal, acho que a gente que é louco, né? Olha, estamos de louco. Vamos passear? Vamos passear, bebida? Vai lá, bebida. Roda aí, roda. Cara, tem um negócio do corpo dele. Faz parte do corpo dele e ele está incomodado. Olha lá. Vai lá, bebida. Vai lá no campo. Vai. Vai. Roda, 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 roda. Ai, caramba. O que você acha? Ah, bebida, bebida. Está louco. O bebida está louco. Levantamos a cor. Cuidamos agora. O bebida já está estressado querendo engolir o rabo dele. Ei, bebida. Ah, bebida, bebida. Não, 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 não. Ah, bebida. Ah, bebida. Ah, bebida. E aí, bebida. Um pouco é bom. Tchau.